Música Olha aí, chegou Titinho, chegou Titinho pra corrigir mais uma questão do Enem 2014 Por que eu tô falando logo o ano? Porque Titinho trocou o ano e veio gravando tudo novamente Porque eu tinha falado 13 Calma, caderno rosa, 2014 14, questão de número 112 112, dois textos muito bonitinhos e que vão ajudar uma reflexão pra sua resposta Vem comigo que não é difícil não, hein? Olha no quadro, texto Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada Baseada na circular experiência do povo Exposta de forma poética Contendo uma norma de conduta Ou qualquer outro ensinamento Temos aqui, né? A referência que é folclore, literário e linguístico Voltei pra cá Texto 2 Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava Prima Constanza Prima Constanza ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela Mas ia também tomar suas providências Casamento e mortalha no céu se talha Deus escreve direito, por linhas tortas O que for, soará Dizia os ditados todos, procurando interpretar os designos de Deus Transformar os seus desejos nos designos de Deus Se achava um instrumento de Deus Muito bem, temos aqui também a referência do texto literário Titio O uso que prima Constanza faz dos ditados populares no texto 2 Constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1 Isso porque faz o que? Cita-os pela força do hábito Aceita-os como verdade absoluta Aciona-os para solucionar um problema Toma-os para solucionar um problema Considera-os como uma orientação divina Ora, bem claramente, nós temos ali um contexto de reflexão E a pessoa desembeja começar a repetir aqueles ditados todos Começa a acionar para achar qual é o caminho divino a seguir Portanto, nós vamos ter como resposta certa Aciona-os para solucionar um problema É uma questão de interpretação textual Também não é difícil Então eu aguardo você na próxima Grande abraço e até lá Tchau Tchau